O que é isto é uma planta que tem estes vaguinhos pequeninos que faz vinho, vinho e outras coisas mais que estão, é um sumo que deita, que tem muitos, lá em Portugal também tem muito disto, há gente que faz vinho com isto Bom dia meus amigos, estou aqui em Apensela, aqui em Basarau, aqui as montanhas Agora está todo verdinho, choveu na quinta-feira Quando, como estivesse, choveu aqui na quinta-feira, aqui na Apensela, Apensela Landa Eu estou aqui em Basarau, como estou a ver, está tudo verdinho, aqui na Suíça ainda cai chuva Há certos sítios na Europa que nem chuva tem, aqui tem que ir chuva na quinta-feira Quinta-feira para sexta-feira, sexta-feira choveu muito aqui na Suíça, aqui na Suíça não, aqui onde eu moro, aqui em Apensela Landa Choveu bastante, choveu muito e no cantão de São Galo, São de Cala, choveu bastante Não choveu em toda a Suíça, mas aqui para cima choveu muito, aqui há Apensela Landa e São de Cala Estão 23 graus aqui, neste local Você vai aqui, ó, pela Fila Então, eu vi um vídeo que o cara tem uma vez que vai. Burry feri que eu estou aqui a ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.